É o DJ Rei, o mais brabo Essa vai especialmente para todas as meninas Que gostam de dançar, ainda chamam as amiguinhas Cai aqui pra frente pra tu ver como que é bom Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão Vai, vai, senta essa bunda no chão Vai, vai, que que essa bunda no chão Vai, vai, bota essa bunda no chão Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão Vai, vai, senta essa bunda no chão Vai, vai, que que essa bunda no chão É o DJ Rei O mais brabo Essa vai especialmente para todas as meninas Que gostam de dançar, ainda chamam as amiguinhas Cai aqui pra frente pra tu ver como que é bom Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão Vai, vai, senta essa bunda no chão Vai, vai, que que essa bunda no chão Vai, vai, bota essa bunda no chão Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão Vai, vai, senta essa bunda no chão Vai, vai, fica essa bunda no chão Senta concentrada, fica concentrada